O ano letivo começou com novidade na UFES. As portas de banheiros e vestiários agora tem indicação de que o espaço pode ser usado conforme o gênero com o qual as pessoas transexuais, travestis e transgêneros se identificam. Eu sou completamente a favor, porque a universidade abrange isso, a diversidade. Então, se você é uma pessoa que não se sente confortável, você não usa. E se você é uma pessoa que se sente confortável e apoia os banheiros, então você usa. Simples assim. Eu vejo a identidade de gênero como uma forma de expressão da pessoa. Então, você olhar para uma pessoa e você dizer para ela, pelo gênero dela, que ela não é de acordo com aquilo, você está sendo contra o que ela acha que ela é. E quem é você, quem somos nós para dizermos quem é o outro. A sinalização está prevista na Resolução 23 de 2022, aprovada pelo Conselho Universitário em outubro do ano passado. A medida também atende a uma recomendação do Ministério Público Federal de ampliação para todas as unidades da UFES. As ações afirmativas estão estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade 2021-2030, que tem como missão a promoção dos direitos e da inclusão social e, como visão, a defesa de respeito às diversidades étnico-raciais, de gênero, culturais, sociais e regionais da população. Legenda Adriana Zanotto